Quem é você? Ué, eu sou você do futuro. Aham. É sério, você precisa acreditar em mim. Eu vim aqui te alertar que vai acontecer uma pandemia mundial. Vai ser uma coisa tão louca que todo mundo vai ser obrigado a ficar em casa o tempo inteiro. Sair na rua só de máscara. As pessoas vão começar a comprar álcool gel pra passar nas mãos, nas coisas, pra desinfetar. Vai ser uma coisa tão desurda que vai acabar até o estoque. Vai acabar o estoque de papel higiênico, gente. Onde viu acabar o estoque de papel higiênico? E aí vai ficar... Entra crise na economia, crise na saúde. E de quebra, no Brasil ainda vai ter uma puta de maior crise política. Vai ser gente pedindo demissão um atrás do outro. Efeito do minócio. E o nosso querido presidente ainda vai ficar recomendando aí um remédio que não funciona. Tem até com efeito colateral. Vai ser um caos. E eu vim aqui te alertar sobre isso. Eu acho que você tá lendo distopia demais. Sério, por favor, acredita em mim. Você vai começar a achar só porque você vai trabalhar de casa que você vai ter que ter pra caramba pra produzir conteúdo pro canal, pro Instagram. Mas você não vai produzir nada. Porque aqui, ó, as coisas não vão estar bem. Então eu preciso te alertar. Porque o canal precisa continuar. A gente precisa mudar esse futuro. Como você pretende fazer isso? Só uma curiosidade. O futuro é o começo. E o começo é o fim. Editar os vídeos que estavam atrasados de vlog foi bem assustador, né? Porque a gente ainda tava no pré-quarentena. E aí quando você compara com o nosso atual presente e vê o quanto que a nossa vida mudou, que o mundo mudou, tanto é que surgiu a expressão novo normal, né? Então estamos aqui no novo normal. Então é bem louco. Parece que a gente tá vivendo aí dentro de um livro de distopia, algo semelhante. Mas eu acho que faz parte do ciclo, né? Do universo. Então acho que a gente tá vivendo exatamente esse momento de quebra de paradigma. Desculpa, gente, por ter sumido durante todo esse tempo. Eu já tinha sumido um pouco antes da quarentena começar. Mas minha vida pessoal tava um pouco bagunçada e eu precisava colocar as coisas no lugar. Aí entrou a quarentena e eu pensei, cara, comecei a trabalhar de home office. E aí eu pensei, cara, agora eu vou ter muito tempo pra produzir conteúdo pro canal, pro Instagram. Porque eu vou perder o tempo que eu gastava no trânsito. Só que não. Não foi isso que aconteceu. Eu tive muita crise de ansiedade no início da quarentena. Vocês devem ter visto no vlog, né? Que eu comecei até a sentir falta de ar. E aí depois que eu reparei que não era bronquite, era falta de ar. Enfim. Eu tava consumindo muita notícia. Então isso tava mexendo aqui com o meu tic-tac. Eu dei uma pausa. Falei... Comecei a pensar mais na minha saúde mental. Parei de ler tanta notícia. Leio só eventualmente. E evito ficar consumindo muita coisa pesada. Bom, o que eu li, né? Durante esse lapso de tempo bem dark aqui. Vou falar do que aconteceu no meu passado, né? Acho que a primeira coisa que eu quero começar a falar é que eu comecei um projeto de clube de livros. Junto com umas meninas do Instagram. Eu já deve ter mencionado isso algumas vezes no vlog, né? Que eu lembro que eu falei em algum vlog sobre isso. E a gente começou no final de 2019. O primeiro livro que a gente leu foi o Fernando Montenegro. A biografia da Fernanda. E foi tão gostosa essa biografia que eu cheguei na metade... Eu fui pegar o autógrafo com a Fernanda Montenegro. Eu cheguei na metade na fila pra pegar o autógrafo com ela. E foi... Cara, não sei. Eu me senti abraçada. Eu tava numa fase péssima. E quando eu li, eu me senti abraçada. Eu senti que ela virou uma companhia pra mim durante aquele período, sabe? Foi uma biografia super gostosa de ler. Recomendo pra vocês lerem. E aí, o segundo livro que a gente leu foi... Nem lembro mais. O segundo livro que a gente tinha escolhido pra ler com o clube foi o Fome da Roxane Gay. Eu comentei também no vlog que eu não tava conseguindo ler esse livro. Eu não terminei até hoje. Eu acho que é um livro super essencial pra gente ter um pouco mais de empatia um pelo outro, sabe? Mas... Ele é muito pesado. Ele é muito, muito pesado. E durante essa época de quarentena, eu bloqueei histórias pesadas. Porque já basta as tragédias, né? Que a gente começou a viver. De perda de gente querida. Um número tão bizarramente alto de mortes no mundo inteiro. Quarentena, desenvolvimento social, enfim. A gente não precisa de mais um ponto aí pra cutucar, né? Então, muita gente não conseguiu terminar de ler esse livro. Do que participou do clube. Mas é um livro que eu ainda quero terminar de ler. É um livro que eu acho muito essencial. Pra gente ler. A fome é a autobiografia da Roxane Gay. A Roxane Gay é uma ativista feminista. E ela já escreveu alguns livros sobre feminismo. Só que ela tem obesidade. E ela tem obesidade. Porque ela foi estuprada coletivamente. Quando ela era muito novinha. Ela conta essa cena. No livro. Por isso que é um livro super pesado de ler. E ela vai narrando todas as dificuldades que ela tem no dia a dia. Que a gente nem repara. Que são muito difíceis pra ela. Do tipo, não caber numa cadeira. Tem que pensar em qual restaurante ela vai. Pra não achar... Pra não ficar ansiosa. Se a cadeira vai quebrar com o peso dela ou não. Tipo, não caber na cadeira do avião. Ela dá muitas palestras. E ela sofre dando essas palestras. Porque se ela fica sentada durante muito tempo. Tem aquele problema do banco, cadeira. Que não sabe se vai aguentar. E se ela fica muito em pé. A perna dela não aguenta o peso. Enfim. É um livro muito pesado. Mas eu recomendo mesmo assim. O segundo livro que a gente leu. Como a gente entrou nessa fase de quarentena. A gente decidiu tentar pegar livros mais leves. Pra poder encarar. Porque normalmente a proposta desse clube. É ler livros com temáticas pesadas. Reflexivas. Então a gente tá tentando buscar histórias um pouco mais leves. Pra viver aí durante essa época, né? O segundo livro que a gente pegou. Foi a autobiografia da Rita Lee. Maravilhosa. Eu já era super fã da Rita Lee. Com o livro eu fiquei mais fã ainda, gente. Essa mulher é fantástica. Fantástica, sério. Foi um dos livros mais divertidos que eu li esse ano. Com certeza vai entrar na minha lista de favores de 2020. Quase que eu falei 2019. Eu fico até emocionada só de lembrar desse livro. E ela vai contando todas as histórias das músicas, das bandas. E vai contando casos polêmicos que aconteceram. E ela vivenciou nessa época da ditadura no Brasil. É fantástico, fantástico. Simplesmente fantástico. Eu recomendo até pra quem não é fã da Rita Lee ler. Por favor. Muito bom, muito gostoso. Depois a gente foi para linha M. Que é um livro que a gente está lendo atualmente. Que é da Patti Smith. Que é essa cantora. Música, poetista, artista. Enfim, artista resume o que ela é. Eu não conheço muito da Patti Smith. Não conhecia. Eu tenho só garotos porque eu recebi da tag. Mas assim, eu tenho zero ideia do que foi a vida dela. E eu tive essa dificuldade com o livro de ter essa conexão. De repente, se eu souber um pouco mais da história de vida dela, eu consigo ter essa conexão. Mas também é um livro bem nostálgico. Cheio de saudade. É palpável a saudade no livro. Então foi um pouquinho também mais difícil de ler. Mas ele é um livro bem fininho. Quem gosta da Patti, eu recomendo que leia. Porque vale a pena. Não sei se é melhor ou pior do que isso, garotos. Porque eu ainda não li. Uma das coisas também que eu acho que me emperraram nessa leitura. Foi porque eu li em inglês. E tem um vocabulário bem buscado. Que eu não tenho ainda. Tô lá nos infantes de Venice, sabe? Vamos ler um Harry Potter em inglês? Vamos! Agora tem algumas coisas que ainda não tem dificuldade. Outro livro que eu li em inglês durante esse tempo, que não foi com clube de livro, foi... Fahrenheit 451. Demorei pra caramba pra ler esse livro. Mas eu terminei. Eu gostei. Não é o melhor livro que eu vi na face da terra? Não. Não é meu livro favorito. Mas é um livro muito bom. Ele traz muitas reflexões. Ele é super à frente do tempo. Então fica aí, né? É um clássico mais do que recomendado. Mas não virou meu favorito. Outro livro que eu li foi, na verdade, a minha primeira experiência com audiobook. Eu vou fazer um vídeo contando um pouco mais sobre isso. Eu li a trilogia lá da Jane... Jane... Qual o nome dela? Qual o nome dela? Foi a trilogia da Jane Han, que é o PS Eu Ainda Te Amo... Enfim... Tem três. Eu achei o primeiro livro muito gostosinho de ouvir. E o segundo já não tava lá muito contente com o da história. O terceiro muito menos. Então, assim... Não passou, assim... Não. Entendeu? Não. É um livro gostosinho de ler, mas eu acho que é. Poderia ter passado esse tempo com outra coisa. E o outro audiolivro que eu escutei foi a autobiografia da Michelle Obama, que depois também virou um livro do Lano Mulheres Reais, do clube que a gente criou. Cara, muito bom ouvir o audiolivro da Michelle Obama, porque é ela que narra. Eu ouvi em inglês, né? Todos esses foram em inglês. Mas eu acho que tem no Audible, que é a ferramenta de audiolivros da Amazon. Mas eu uso o Script e lá já não tá mais disponível. Mas é muito bom, porque é ela mesma narrando, sabe? Então, cara, eu me senti amiga da Michelle Obama. Ai, maravilhosa. Outra coisa também sobre a Michelle é que ela lançou um podcast. Então procura lá o podcast da Michelle no Spotify. Eu quero acompanhar ainda. Ainda não comecei a ouvir. Outra coisa que a gente começou a fazer durante esse período de quarentena, já que a gente não tava aguentando muitas histórias mais pesadas, reflexivas. A gente criou uma leitura conjunta de Harry Potter, de toda a série. Tá sendo muito legal discutir Harry Potter com todo mundo. E fazer as amizades, né? Contato com gente que tem a mesma paixão que você. E refletir sobre a história. Eu descobri que o quinto livro foi terrível pra eu reler agora. Eu já reler outras vezes de Harry Potter, mas foi terrível. Eu comentei isso também no blog, se não me engano. Enfim. E eu quero fazer um vídeo contando um pouco mais sobre essa releitura. Como é que foi e tal. Então fica aí duas ideias de vídeos que eu quero fazer, né? Sobre a minha experiência com audiolivros. E a minha experiência de releitura de Harry Potter. Tô esperando a gente acabar Harry Potter. A gente tá no sexto livro, então me falta pouco. Também assisti muita série. Assisti muito reality show. Assisti todos esses reality shows de casal que tem no Netflix. Assisti The Circle. Assisti tanto português quanto americano. Brasileiro, né? E americano. Não assisti o francês ainda. Assisti aquele que as pessoas se conhecem. Precisam casar sem antes se ver ao vivo, né? Elas ficam noiva sem se ver. Como é que é? Blind Lover? Não lembro o nome. Mas eu vou botar aqui na tela em algum lugar. O nome certo. Assisti também Queen Eye, gente. Que sério. Sério não, né? Reality. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Eu dei altas gargalhadas. Eu chorei. Muito bom. O que mais? Porque assisti, assisti Dark. Dark, né? Assim, enfim. Assisti Dark. Comecei a assistir aquela série The Cursed. É... Não sei. Eu ainda tô assistindo. Não sei se eu tô curtindo ou não. Mas é uma série de fantasia. Eu tô bem no clima de fantasia. Então, tá indo. O que mais que eu assisti? Ah... Não lembro. Mas, enfim. É isso, gente. Esse é um vídeo só pra dizer que eu estou de volta. E desculpa a ausência, mas voltamos. Tchau, tchau.